A gente brigou, eu mandei ela embora O primeiro dia que são foda, que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Dizem que as duas também brigou E ela vai se liga agora, então joga, então joga Então joga o popô na piroca, então joga, então joga Vai mozão, joga o popô na piroca, então joga, então joga Aqui é MC Cronos e Rafael Produções É o terror, não tem jeito, neguinho A gente brigou, eu mandei ela embora O primeiro dia que são foda, que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Dizem que as duas também brigou E ela vai se liga agora, então joga, então joga Então joga o popô na piroca, então joga, então joga Vai mozão, joga o popô na piroca, então joga, então joga Aqui é MC Cronos e Rafael Produções É o terror, não tem jeito, neguinho Então joga, então joga, vai, mozão Joga o popô na piroca, então joga, então joga Joga o popô na piroca, então joga Joga o popô na piroca, então joga, então joga, vai, mozão Joga o popô na piroca, então joga Joga o popô na piroca, então joga Joga o popô na piroca